Fala família, tudo bom? Esse aqui é um vídeo de prestação de contas a vocês. Desde março eu não gravo, eu não dou satisfação especificamente sobre esse assunto que é a Sitcom. Na realidade eu dei uma satisfação meses depois ou um mês depois, mas pra quem não sabe, em 16 de março de 2019 eu sofri um acidente com a Sitcom e passei numa poça de óleo, tava voltando de um show de madrugada e no dia seguinte eu tinha um show numa outra cidade e aí já sabem né, eu tive que chamar a gente, a banda teve que, a remota teve que chamar um grande amigo pra me substituir nesse show, era um show bem importante mesmo numa outra cidade, enfim, foi muito chato tanto por essa situação quanto pela minha situação, porque eu tava voltando desse show e eu fui completamente irresponsável, e aí vocês podem assistir esse vídeo, eu não sei que lado é e eu expliquei a situação e a culpa foi completamente minha, eu fui sapatene, sem meia, sem jaqueta eu tava completamente errado, e ainda fui com o capacete, eu vou mostrar pra vocês o capacete depois mas não nesse vídeo, o capacete não full face né, mas, e realmente arranhou a frente e tal, mas não teve nada comigo nessa, bati a cabeça, mas não teve nada no rosto e tava todo errado mas tava devagar, tava vindo devagar, lembrando pessoal, não bebo tá eu trabalho, sou músico, mas não bebo né a gente pensa, tem gente que pensa que pelo fato de ser músico, bebe e tal, eu não bebo e voltei, tava voltando por volta das duas da manhã e aqui perto de casa, menos de cem metros da minha casa eu passei numa poça de óleo e a moto simplesmente derrapou e quando tem poça de óleo você não, não existe reação, você cai então eu caí todo o lado esquerdo da moto, ficou bem prejudicado arranhado né, porque caiu, a parte mecânica não teve nada na moto nada mesmo, não empenou nada, 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 nada mas arranhou, a questão estética da carenagem arranhou tanto que eu levantei na hora, olhei como é que tava coloquei meu dedo no lugar, que meu dedo saiu do lugar e até hoje eu tô sem esse movimento do dedo, mas isso é uma outra história é, é, levantei a moto, liguei e fui pra casa e aí tive que fazer o curativo e tal, enfim é, e desse acidente tive outros problemas por, por não ter cuidado direito do, do, do ferimento e tal, que até hoje eu tô me recuperando disso então fiquem atentos, usem EPI, usem bota, usem meia, usem jaqueta, usem luva, usem EPI tá, não importa se você vai ali no lado, faça isso então galera, a moto mecanicamente não teve problema nenhum que me deixou muito satisfeito por um ponto porque eu vi que a Citycon é uma moto bem resistente não é uma moto que qualquer queda detona tudo, não, tá agora tiveram partes que foram danificadas, né e aí eu mostrei pra vocês no vídeo, nesse vídeo que eu coloquei as partes que ficaram arranhadas, né, as partes que danificaram e aí eu levei pra Mega Motos, que é o meu patrocinador então aqui, ó, acessem aqui, liguem pra eles se vocês querem comprar dafra e lá eles têm motos que muitas outras concessionárias no Brasil não têm, tá porque esses caras, eles conseguem aí uma remessa grande e pra vocês terem ideia, acho que vão chegar, eu não sei se 10 Apaches todas vendidas, todas vendidas e realmente os caras conseguem vender antes da moto chegar então, tem um case muito legal que eles tinham uma Horizon branca e foi vendida pra Florianópolis porque eu fiz um anúncio, mostrei a Apache e aí um inscrito meu de Florianópolis ficou interessado comprou lá, não tinha e a Mega Motos mandou daqui de Salvador pra Florianópolis então o legal dos caras da Mega Motos é que eles não têm não têm brincadeira com isso, não se você mora em qualquer lugar do país, os caras mandam a moto, tá eles têm toda a estrutura pra poder mandar a moto claro que você vai ter que pagar o frete, né mas eles têm bom preço, eles negociam, sabem negociar se você quer comprar, não importa se você não tem dafra aí mas você quer uma dafra, você quer uma Nex 300 que está em promoção, você quer uma Apache RTR 200 você quer uma Horizon 150, quer uma Citicon, tá uma Maxime 400, tá entre em contato com eles, além de motos Bull, tá quadriciclos Bull eles têm, também eles são representantes de Shinera então os caras eles não brincam motos elétricas também, patinete elétrico os caras têm uma diversidade de motos porque eles são multimarcas bom pessoal, voltando eu entrei em contato com o Pablo explicando a situação da moto ele se prontificou de resolver só que como eu estava muito mal eu não tive condição de resolver logo rapidamente esse problema então eu vou passar aqui pra vocês as datas, né tudo direitinho pra vocês entenderem aí o cronograma como já tem muito tempo eu demorei muito porque eu também fiquei adoecido não deu pra fazer esse vídeo logo então é até legal pra vocês entenderem o cronograma como é que foi feito tudo da forma rápida e vocês lembram nesse vídeo aqui que eu fiz esse desafio, né eu não sei se foi esse mesmo vídeo ou foi o que eu coloquei antes mas eu fiz um desafio eu queria saber quanto tempo a Dafra iria me atender não Chico Sepúlveda mas isso aí é um cliente normal o tal cliente oculto, né mesmo eu tendo contato com a Dafra o pessoal lá de São Paulo da Matriz eu não entrei em contato com eles não pedi nenhum favor e acredite quem quiser, tá conversei com o Pablo lá na hora de pedir na ordem de serviço ele não tem como colocar observação essa moto de Chico Sepúlveda por favor, agilizem o serviço não ele simplesmente fez o pedido e como realmente a Citcom é uma moto que teve muita saída no Brasil inteiro e eles tem muita peça e isso é legal eu tenho que frisar aqui claro que existem outras motos que a logística é deficiente mas no caso da Citcom no meu caso foi excepcional em 20 dias eu estava com a moto pronta, galera pronta peças já tinham chegado foi um total 20 dias e olha que foram muitas peças eu vou fazer o levantamento agora vocês vão saber de preço tudo como é que ficou, tá e o prejuízo também o acidente foi dia 16 de março tá e no dia 12 de abril enviei não a Mega Motos veio aqui muito legal da parte deles eles vieram pegar buscar a moto tá então eu não tive que eu não tinha condição nenhuma de levar a moto né então eles vieram aqui eles também tem esse serviço tá de buscar a moto na residência pra poder fazer qualquer coisa eles tem carreta pra isso a carretinha então vieram aqui pegaram minha moto levaram no dia 3 do 5 todas as peças chegaram tá no dia 3 de maio no dia 12 vamos lá 12 de abril eles pegaram a moto tá no dia 3 do 5 todas as peças haviam chegado e aí o que que acontece pessoal eu não fui buscar a moto antes a moto praticamente poderia ter ficado pronta é um pouco depois do dia 3 só que eu pedi pro pessoal da Mega Motos pra segurar um pouco porque eu queria comprar um pré-filtro eu queria comprar no Mercado Livre um pré-filtro da bomba de combustível e era uma coisa que eu sempre faço nas minhas motos é uma coisa que eu sempre faço nas minhas motos é a troca do pré-filtro a cada 20 mil quilômetros é um filtrozinho tipo um filtro de papel parece um papel e é muito importante que você troque a cada 20 mil pra que a bomba tenha uma longevidade tá a bomba de combustível muita gente esquece de fazer a troca do pré-filtro porque com a sujeira do combustível esse pré-filtro fica preto e ele fica todo meio que derretido e ele tem uma telinha é um filtro mesmo tá tem algodão eu não sei explicar como é que é mas é muito importante então eu comprei esse pré-filtro demorou quase 10 12 dias pra chegar demorou pra caramba então eu tive que esperar chegar aí chegou levei lá pra Mega Motos pra poder fazer a troca do pré-filtro aproveitar tudo tudo e fazer a revisão e a troca do pré-filtro tá chegando a moto ficou pronta no dia 20 de maio tá 20 de maio então demorou todo esse tempo pra na realidade foi como eu disse no dia 3 como todas as peças chegaram eu já podia ter a moto podia estar pronta dois dias depois no dia 5 ela já estava na minha mão só que eu pedi pra eles esperarem e eu realmente não estava com pressa porque eu queria esse pré-filtro e no dia 20 de maio a moto já estava pronta tá e aí eu só fui buscar a moto no dia 18 de junho um mês depois porque eu não tinha condição de buscar a moto além que eu estava com aí já não era nem mais a questão do de eu não poder pilotar não eram os compromissos que eu tinha mesmo a moto fica lá super bem cuidada e aí quando eu peguei a moto a moto estava nesse estado aí que vocês vão ver agora Bom pessoal a moto está nesse estado hoje completamente recuperada mas com peças novas nenhuma peça foi recuperada recuperada que eu digo a motocicleta toda mas nenhuma peça foi recuperada e sim trocada esse paralama aqui foi trocado assim como o conjunto o bloco ótico todo foi trocado vocês lembram que aqui estava arranhado não chegou a quebrar até legal porque saber disso que não chegou a quebrar porque a moto caiu de lado ela arranhou e não quebrou vocês verem como isso aqui é resistente então poderia dar um polimento e resolver mas eu preferi não dar esse polimento e sim trocar então foi trocado todo o bloco ótico caro pra caramba como vocês viram toda a lateral tudo isso aqui foi trocado essa plataforma aqui foi trocada também borracha tudo ó parte de baixo todo trocado aqui toda essa lateral isso aqui que é de alumínio foi trocado também que é a parte que segura né a alça de alumínio esse lado na realidade é interiço né ele é todo foi trocado aqui também foi trocado toda essa lateral foi comprado esse adesivo aqui também o suporte do pé né o apoio do pé do carona foi trocado arranhou isso aqui é novo ó tudo novinho isso aqui quebrou também tudo isso aqui galera toda essa parte aqui toda essa carenagem lateral foi trocada tudo isso aqui também foi trocado essa parte da frente do escudo foi trocada tá ainda tá aqui tem até borrachinha aqui ó essa borrachinha evita vibração trocado também o painel essa parte da frente foi trocada essa parte de cima do porta-luvas foi trocado também porta-luvas não foi trocado tá não teve nada trocado porta-luvas tá beleza original tudo normal ó isso aqui não danificou também que é o isso aqui é pra colocar mochila ou uma sacolinha tudo perfeito ó o 12 volts tá aqui ó 12 volts fusíveis aqui é pra saber o nível do do fluido de arrevescimento deixa eu guardar aqui muito legal galera esse porta-luvas aqui bem prático dá pra você colocar um celular e deixar carregando tudo foi trocado esse painel todo foi trocado a frente esse escudo aqui da frente retrovisor foi trocado na realidade acho que foi aqui ele trocado aqui não teve nada esse aqui foi trocado esse retrovisor manoplas trocadas peso de guidão trocado também zero manetes trocadas também zeradas zeradinha tá aí deixa eu colocar o outro lado também foi trocado não havia necessidade mas pra ficar igual a outra tava mais fosca troquei também troquei peso de guidão manete aqui não teve nada tá absolutamente nada desse lado como eu falei o paralama trocou não teve nada no parabrisa aqui trocou toda essa parte frontal toda essa parte frontal foi trocada porque arranhou né vocês viram e é isso pessoal a moto tá linda zero trabalho excepcional da Mega Motos bom como vocês viram a moto tá impecável todas as peças foram trocadas as peças de estética de carenagem além de que eu pedi pra o Pablo o pessoal da Mega Motos Bahia pra eles fazerem uma revisão geral pra ver se tinha empenado alguma coisa se tinha dado algum problema na roda se tinha algum problema específico na roda pelo fato de eu ter caído com a moto se foi algum problema nada não empenou roda não empenou guidão nada galera nada a moto é muito boa mesmo a construção dela é muito boa só que eu fiz questão de fazer toda a troca das carenagens eu não queria fazer nenhum tipo de manutenção que dá pra fazer pra algum cara que trabalha com plástico com enfim com pintura pra fazer a a correção beleza dá mas eu não quis eu queria a moto zero eu queria a moto zerada eu fiz questão de trocar todas as peças que quebraram todas as peças que vocês viram lá no outro vídeo eu troquei absolutamente tudo tá outras peças já tava combinado de trocar porque já tava com um probleminha já tava arranhado já tava com um problema no retrovisor por exemplo o retrovisor do lado direito tava com um probleminha então eu já tinha pedido pro Pablo quando eu comprei a moto ele disse não eu vou trocar isso aí eu vou lhe dar e também o paralama dianteiro tava arranhado então ele já tinha me prometido não isso aí eu vou lhe dar então não precisei comprar essas peças mas vamos lá eu vou agora ler é vocês vão ver a bomba que é por isso que vocês tem que fazer seguro galera e aí vocês vão entender vamos lá eu vou começar a ler aqui algumas coisas eu vou ler genericamente porque tem detalhe com nome e aí vocês vão ver os preços vamos fazendo as contas carenagem frontal do guidão preto fosco 268 reais carenagem frontal do chassi sem adesivo 670 reais eu não vou saber exatamente qual é essa carenagem mas é todo aquele conjunto lá da frente da moto eu pedi pra trocar tudo tá galera inclusive o farol dianteiro arranhou teve o do lado esquerdo eu pedi pra trocar também ali podia dar um polimento beleza mas eu quis trocar tudo carenagem frontal do radiador preto fosco 570 reais carenagem lado esquerdo preto fosco 318 reais carenagem traseira esquerda preto fosco tudo preto fosco tá 256 reais carenagem traseira também mas aí é sem adesivo é uma outra parte da carenagem 530 reais só de carenagem vamos fazer aqui carenagem traseira tá só de carenagem traseira vamos fazer as contas aqui quanto é que deu bom pessoal só de carenagem deu 2.618 reais vamos agora aos adereços das carenagens alça traseira preto fosco também 591 reais essa alça é uma alça em alumínio 591 reais caramba emblema sitcom aí tem aquele emblema né S300 180 reais putz emblema CBS só o CBS 8 reais farol completo caramba bicho meu Deus 1300 mil desculpa pessoal porque 1135 reais o farol tá farol completo caramba tampa do filtro de ar 74 reais carenagem porta objetos 318 reais carenagem apoio do piloto 452 reais pedal de apoio do passageiro lado esquerdo 90 reais peso do guidão são duas unidades 170 reais né as duas unidades alavanca do freio traseiro 72 reais e alavanca do freio dianteiro 72 reais manopla do lado esquerdo 40 reais tá certo a manopla do lado esquerdo 40 reais e a manopla do lado direito 74 reais tá tudo certinho aqui foi tudo eu bati tudo direitinho lá com o pessoal da concessionária e aí vamos lá o preço 5.888 reais 5.888 reais isso num acidente que danificou somente o lado esquerdo da moto não houve nenhum dano mecânico não houve nenhum outro tipo de dano a não ser estético de carenagens algumas peças quebraram também mas foi mais carenagem mesmo eu tive que trocar galera não quebrou bolha não quebrou retrovisor nada disso então galera primeira lição primeira lição aprendida é a do corpo físico corpo a gente tem que usar EPI porque uma moto a gente trabalha a gente conserta a gente trabalha a gente bota a moto pra cima conserta toda como eu fiz a moto tá zero mas o corpo ele demora mais pra se recuperar e a gente acaba gastando também porque remédio é caro então a melhor forma da gente evitar esse tipo de problema é usar EPI usar bota usar meia usar jaqueta luva capacete full face com integral essa é a primeira regra a primeira lição aprendida você pode ir ali comprar pão de raibusa mas bota tua jaqueta cara vai legal não vai de qualquer coisa não porque você pode ali na esquina sofrer um pequeno acidente e teu corpo pode ser um pequeno acidente mas você pode ter algum tipo de arranhão sério e que isso pode virar uma coisa mais grave e lição número 2 tem que ter seguro motocicleta tem que ter seguro não adianta pode ser uma scooter ah mas é uma scooter aí que tá scooter é carenagem pura é só carenagem então diferente de uma street de uma outra moto qualquer a escuta é só carenagem e você só acha carenagem na concessionária você não vai achar carenagem paralela você vai achar carenagem original então é tudo muito caro 5.888 reais se eu tivesse um seguro na época eu não teria tido esse problema e aí esse vídeo que eu fiz lá falando da moto e contando que eu sofri um acidente foi aí que veio a parceria com a BNP seguros e consórcios os meninos entraram em contato comigo e aí surgiu você vê de uma desgraça que aconteceu na minha vida de um problema um acidente eu acabei encontrando parceiros maravilhosos e que hoje eu consigo dar para os meus inscritos condições excelentes de seguro de fechar e olha galera a quantidade de gente daqui do canal que fecha por mês é grande eu não estou brincando estou falando sério é muita gente que fecha aqui porque tem desconto para inscritos não é mentira é fato e condição especial para os meus inscritos e aí a lição aprendida agora eu rodo com o seguro com a sitcom se tivesse batido aqui do jeito que bateu e tudo mais e o seguro entrado com certeza eu ia pagar uma franquia sei lá de mil reais mil e poucos reais ou até mil reais ia cobrir isso aqui facilmente ia ser um prejuízo de mil reais só não de cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais e aí galera não teve desconto não teve nada disso não foi paulada mesmo houve uma lisura muito grande eles foram muito corretos comigo tanto a Dafra quanto a Mega Motos Bahia e o tempo o prazo o que eu pedi para o Pablo vamos fazer de verdade cara eu não quero que você fale para ninguém que essa moto é minha tá e ele cumpriu vinte dias estava tudo pronto aí alguém pode pensar assim pô bicho mas vinte dias sem moto pois é cara vinte dias as peças não estavam lá eram peças muito diferentes do que você encontra na concessionária o que a concessionária geralmente compra peças de que danificam mais rápido de fluxo foi como eu falei no outro vídeo de que toda concessionária faz uma economia como se fosse você dentro de casa você não vai comprar dez sacos de feijão para passar o mês você sabe que você vai comprar aquela quantidade que você vai consumir no mês concessionária é assim também galera não adianta você comprar um monte de peça que nunca vai ter saída então esse tipo de peça que eu precisei são peças que tinha que pedir na fábrica não tem jeito não tem conversa e existia um traslado não é questão que a dafra demorou para entregar a mega moto demorou para entregar não e a logística foi falha não porque existe o traslado você que compra no mercado livre você compra a mercadoria vai chegar de oito a quinze dias teve mercadoria boba que eu comprei no mercado livre que chegou em quinze dias então você pensar que a moto ficou pronta pronta lembre-se que ela não ficou na minha mão ela não foi entregue porque eu não quis eu pedi para esperar para poder pegar uma peça que demorou quase quinze dias para chegar no mercado livre que foi o pré-filtro da bomba de combustível então esse pré-filtro demorou quase quinze dias para chegar enquanto as peças e a moto praticamente tudo ficou pronto em vinte dias tá pessoal então estou dando esse feedback aqui para você prejuízo grande lição aprendida essas duas grandes lições aprendidas e principalmente rodar com seguro não dá para rodar sem seguro então você que está procurando um seguro também entre em contato aqui com os meninos mas principalmente você que quer fazer uma boa compra eu indico essa moto tá eu indico sinceramente eu indico a sitcom pela robustez eu vi que a moto realmente é robusta eu vou fazer um review e test ride agora agora que eu estou 100% podendo rodar o pé não está 100% mas eu estou podendo rodar eu vou lançar um review e vou dar sinceramente os meus pontos positivos e negativos e tem muita coisa boa mas também tem muita coisa ruim nessa moto tem coisas que precisam ser melhoradas não sei se eles vão atualizar a sitcom até porque lá fora eles tem um outro modelo não sei se a Dafa vai trazer esse outro modelo mas o que eu digo para vocês eu fiz a escolha certa da sitcom eu decidi eu podia ter escolhido uma downtown que é uma concorrente mas por toda a característica da sitcom por ser uma moto mais estreita uma moto tão potente quanto a downtown e muito melhor na cidade ela tem muito mais jogo de cintura no trânsito muito mais jogo de cintura na cidade é muito mais leve do que a downtown tá então eu fiz a escolha certa e robusta tá uma moto robusta mesmo aguenta o tranco aguenta o dia a dia e não pode rodar nenhuma escuta aí você pode rodar sem seguro não dá galera porque ela é pura carenagem quebrou tem que comprar na concessionária não existe carenagem paralela tá certo então minha lição é essa o valor foi esse preju feito a moto já está aqui já estou rodando assegurada pela BNP né já conseguimos aqui mas ainda vou mostrar o vídeo para vocês que eu estou fazendo o seguro eu mesmo fazendo a vistoria da moto pelo celular vocês vão ver em breve e fica aqui meu agradecimento a Megamotos Bahia que tem um excelente trabalho trabalho de excelência me atendeu rapidamente e sem pestanejar os caras vieram aqui tem um serviço de pegar a moto então se você tem dafra aqui na Bahia inteira eles fazem o serviço tá eles podem vocês negociam com ele uma forma de mandar a moto para cá se você quer comprar a moto eles mandam para qualquer lugar do país se você está interessado em ter uma sitcom ou uma maxim da dafra entre em contato com a Megamotos eu digo para vocês vale a pena eu acho melhor do que a concorrente no quesito e aí vocês vão ver melhor no review que eu vou fazer e no test ride no quesito praticidade é uma moto que tem potência é uma moto que tem muita robustez conforto principalmente para o garupa tá ela tem um banco bem confortável e é uma moto que tem uma agilidade absurda no dia a dia tá então vale a pena vale mesmo tanto que eu comprei a moto tá eu podia ter escolhido uma da concorrente que também são os meus parceiros mas sinceramente é muito pesada a concorrência é muito pesada é a moto que tem a mesma potência mas é muito mais pesada a moto muito mais gordona muito mais difícil para você manobrar no dia a dia tá então eu preferi a sitcom exatamente pela facilidade de você passar no trânsito e no engarrafamento tá então entre em contato lá com a MegaMotos negocia aí negocia preço que inscrito meu tem desconto vale a pena tá e em breve vocês vão ver aí o review e test ride da sitcom 300 tá bom pessoal um beijo minha lição foi aprendida espero que vocês também vendo aí esse meu problemão que eu tive tá tudo superado mas façam seguro na moto tá beijão muito obrigado a Dafra muito obrigado a MegaMotos Bahia por ter feito um trabalho de excelência na minha motocicleta beijão e até amanhã e até amanhã e até amanhã